Ele é cupido, Luciano! Bora, Cimar! De cara se aguarda, Cimar! Sobe esse joelho, Cimar! Puxa o cotovelo! Puxa o cotovelo dele! Traga o cotovelo dele! Traga o braço dele, Cimar! Traga o braço dele! Põe tudo! Empurra ele de mais pé no chão! Empurra ele de mais pé no chão! Aê! Quer mais pra dele! Quer mais pra dele! Tá em casa, bora! Cata a perna dele, isso! Vai jogar! Vai jogar! Vai jogar! Vai jogar! Ele está menino! Calma! Calma! Calma, mulher! Puxa a perna de mais pé! É, Cimar! Fica a pata a ele, Cimar! É o seu ponte! É o seu ponte! Ele está menino! Ninguém é! Calma! Calma! Empurra a ele, Cimar! Empurra o vasaporte, Cimar! Puxa! Puxa! Vai no chão, ó! Vai no chão, Cibã! Vai no chão pro outro, Cibã, chega pro outro agora! Vai no chão, vai no chão! Nascer! Vai! Fique aí mesmo, nascer! Vai, vai, Cibã! Entre os joelhos, Cibã! Ele te botar na pele, passa de novo! Cibã, chega ele entre os joelhos, Cibã! Pessoal! Pessoal! o 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